E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, se vocês gostarem pode até se tornar uma série no futuro, mas é pra abordar aí a construção do Cruzeiro através dos seus artilheiros. Como você já viu pelo título, pela thumb, né, eu vou falar um pouquinho do Wellington Paulista e todos os seus 75 gols marcados com a camisa do Cruzeiro em 160 partidas. O Wellington Paulista definitivamente não é um jogador que eu acho bom, não é um jogador que eu considere um ídolo, mas é um cara que eu reconheço que teve a sua importância no momento da história do Cruzeiro e como eu consegui vídeo aí de todos os gols dele pelo clube, vou produzir então esse conteúdo pra vocês. Durante a sua passagem pelo clube, que durou de 2009 até 2012, jogando, né, embora em 2013 ele ainda fosse jogador do Cruzeiro, esteve emprestado a outros clubes, mas o Wellington Paulista conquistou apenas dois títulos, tá, dois campeonatos mineiros em 2009 e 2011. E esteve envolvido, obviamente, naquele episódio maravilhoso que dá nome a esse canal, a vitória por 6x1 pra cima do Atlético. Então, sem muita enrolação, vamos aí conferir todos os gols do Wellington com a camisa do Cruzeiro. O primeiro gol do Wellington Paulista pelo Cruzeiro foi marcado no Amistoso, tá, contra o Nacional do Uruguai, né, foi aquele torneio de verão que a gente ganha do Atlético e depois ganha do Nacional também. E esse toque aí na saída do goleiro marcou então o primeiro gol do Wellington pelo clube. O primeiro gol em jogo oficial foi marcado contra o Social, tá, cruzamento da esquerda aí do Fernandinho, o Wellington chega completando ali, dividindo com o zagueiro, e nesse mesmo jogo ele marcaria mais uma vez. Depois da jogada do Soares, o cruzamento do Jonathan, o Wellington chega e completa pra rede ali no segundo pau. Nesse jogo o Cruzeiro ganhou por 5x0, inclusive, dois do Wellington Paulista. Aí começaram os gols de pênalti, né, esse foi o primeiro, marcado contra o Guarani também na disputa do Campeonato Mineiro, e na rodada seguinte o Cruzeiro vence o Ituiutaba, né, hoje em dia boa esporte, e o Wellington Paulista volta a balançar as redes. Aí jogo de Libertadores contra o Universitário Sucre, o Wellington Paulista faz dois gols nesse dia, os dois gols da vitória por 2x0, o primeiro de pênalti sofrido pelo Gerson Magrão, e o segundo que ele chega batendo depois que o Vanderlei dá um cortinho errado ali, o Wellington chega e garante o nosso triunfo. Mais um gol de pênalti contra o Rio Branco, tá, Campeonato Mineiro daquele ano, ele toca aí deslocando o goleiro, e contra o Ituiutaba marca também esse gol, depois do cruzamento do Henrique, né, a jogada iniciada pelo Kleber, o Wellington Paulista chega e completa, a bola ainda pega na trave antes de entrar. Já disputando o Campeonato Brasileiro, depois dessa boa jogada coletiva contra o Inter, que nasce com o Gerson Magrão, passa ali pelo chute do Zé Carlos, o Wellington Paulista chega e completa pra rede no rebote do Michel Alves, ficou 1x1 esse jogo, e na rodada seguinte contra o Barueri, e o Wellington Paulista volta a marcar nesse toque de cabeça depois do cruzamento do Wagner, o zagueiro e o goleiro tentaram evitar, mas a bola cruzou totalmente a linha, e nesse momento ficou 2x2. Aí o Wellington começou a sua fama de carrasco contra o Grêmio, tá, e na Libertadores 2009 ele marca esse, o primeiro gol na vitória por 3x1 na semifinal, que foi na nossa casa, e no jogo de volta lá no Olímpico, o Wellington Paulista marca mais duas vezes, a primeira depois dessa boa jogada do Kleber pelo lado direito, ele completa praticamente pro gol vazio, e marca também o nosso segundo gol na partida depois do cruzamento do Jonathan, ele dá uma cabeçada muito bonita aí, um peixinho no canto, né, sem chance pro Vitor. Esse jogo acabou 2x2, né, e como o Cruzeiro tinha vencido na ida por 3x1, chegamos na final da competição continental. Aí tem mais um gol do Wellington contra o Grêmio, cobrança de pênalti aí, mas essa partida foi já pelo Campeonato Brasileiro, e o engraçado é que o Wellington Paulista bota a mão no ouvido e tudo e tal, porque o Cruzeiro tinha aberto o placar com um homem a menos, e esse jogo acaba Grêmio 4x1. Contra o Curitiba, mais um gol de pênalti do Wellington Paulista aí no primeiro tempo, e no segundo, depois dessa jogada que o Henrique bate na trave, o Wellington vai pegar o rebote, dar uma pedaladinha safada, e mandar de canhota fazendo um bonito gol. Esse jogo foi no momento que o Cruzeiro tava iniciando uma reação no Campeonato Brasileiro, né, e a gente tava sempre ficando sem o Kleber por causa de lesões, e o Wellington Paulista e o Thiago Ribeiro seguraram muito bem a onda, né, e acabaram se tornando jogadores importantes na época. Aí vem um hat-trick de Wellington Paulista contra o Náutico por aquele Brasileirão, o primeiro gol sai depois desse cruzamento lindo do Gilberto, que ele para no ar e cabeceia. Esse gol foi logo na saída de bola ali, primeiro minuto, o Cruzeiro já abriu o placar, e como jogou bola pelo Cruzeiro tal do Gilberto, né, muito pouco falado. O Wellington Paulista marcou mais um de pênalti aí, ainda no primeiro tempo, e no segundo ele completa de cabeça o cruzamento do Guerron, e fecha o placar em 4x1. O outro gol do Cruzeiro nesse dia foi do Fabrício. Aí temos Cruzeiro e Goiás pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro gol ele domina, bate uma meio embaixardinha e acerta esse belo chute no canto, o Cruzeiro foi para o intervalo empatando, mas aí foi o segundo gol, o primeiro foi do Leandro Lima. E depois do lançamento do Jonathan e a ramelada da zaga, o Wellington mata no peito e enche o pé esquerdo para fazer um belo gol. É interessante que o Wellington Paulista, ele tinha essa qualidade no fundamento, né, tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo e também de cabeça. Perdia muito gol, a gente não pode negar isso, mas ele não é aquele cara que só tem qualidade em um fundamento, por exemplo. E não podia passar batida ele calibrando o pé do Diego Renan ali na comemoração. Aí depois vem Clássico, Cruzeiro e Atlético pelo Brasileiro, a gente ganha por 1x0 com esse gol do Wellington depois do bom cruzamento do Thiago Ribeiro. E com comemoraçãozinha e tudo, né, o Wellington Paulista, ô, 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 gol em Clássico e gol bonito a gente vê mais de uma vez, né. Aí veio o jogo contra o Fluminense, o Wellington marca esse belíssimo gol que ele corta o zagueiro, que passa como um idiota ali, e ele bate de canhota ali no contrapé do goleiro. E o Wellington Paulista tinha errado um pênalti pouco depois, esse jogo acabou mal pra gente, né, o Cruzeiro acabou perdendo essa partida de virada, mas não vamos lembrar disso, vamos focar na coisa boa. Reta final de Brasileirão, o Cruzeiro recebe o Curitiba, o Wellington Paulista marca esse belo gol de pênalti aí, enchendo o pé, e esse uniforme era bonito pra burro. E com o mesmo uniforme a gente enfrentou o Santos, última rodada do Campeonato Brasileiro, o Wellington Paulista marca o primeiro gol depois de receber o passe do Jonathan, não comemora, né, em respeito à passagem anterior que teve pelo Santos, e esse dia o Cruzeiro vence por 2x1 com aquele gol do Kleber espetacular. A temporada de 2010 começa com esse gol do Wellington contra o Real Potosi, pela pré-libertadores, gol fora de casa que foi importante, acabou que na volta o Cruzeiro passeou e ganhou por 7x0. Contra o Vila Nova pelo Campeonato Mineiro, ele marca esse de cabeça, só depois da bola alçada pelo Bernardo, ajeitada pro meio ali, ele completa pra rede quase na linha, e também balança as redes da Caldense, depois da cobrança de escanteio ele se antecipa ao goleirão e toca aí pro gol. Salvo engano foi nessa partida que o Fábio defende dois pênaltis, né, que são cobrados pelo mesmo atacante, inclusive. Aí temos um golaço do Wellington Paulista contra o América pelo Campeonato Mineiro daquele ano. O irônico é que a bola não entraria, ela pegaria no travessão e sairia, mas bateu no goleiro Gleger. No entanto, na súmula foi dado como gol do Wellington Paulista e o chute foi muito doido, né, um chute de longe. Mas aí veio o confronto contra o Ipatingo, o Cruzeiro foi eliminado do campeonato nesse dia, tá, tava 3x0 quando o Wellington marca um gol de pênalti. Duelo contra o Havaí pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, o Cruzeiro sai perdendo por 2x0, mas busca o empate com dois gols do Wellington, esse primeiro depois do cruzamento do Thiago Ribeiro, e o segundo de pênalti, é claro. Aí vem o jogo contra o Atlético Goianiense, última partida antes da parada pra Copa, e o Wellington Paulista marca nosso único gol nesse dia, o Cruzeiro acabou perdendo lá em Goiânia, tirou do goleiro e botou pro gol vazio. Aí tem dois amistosos nos Estados Unidos, tá? Esse é contra o New England Revolution, o Cruzeiro vence por 3x0, o Wellington marca os 3 gols. O primeiro depois de driblar o goleiro e tocar pro gol vazio, depois da cobrança de escanteio do Roger, o Wellington Paulista marca o segundo, aproveitando a indefinição dos zagueiros ali, ele bota na rede. E o Wellington marca seu terceiro depois da jogada do Thiago Ribeiro. Pedalou, sambou, apanhou da bola, mas ainda assim ganhou, puxou pra direita e cruzou na cabeça do Wellington, que garantiu aí o triunfo por 3x0. Depois tivemos o amistoso contra o New York Red Bull, lá nos Estados Unidos também, o Cruzeiro ganha por 4x2, e o Wellington marca esse belíssimo gol. Ele recebe do Jonathan, dá um cortinho lindo no zagueiro e toca na saída do goleiro. E tá pouco dura a cintura do zagueirão também, né? O Wellington fingiu que ia, deu corte e o zagueiro não conseguiu virar até hoje, coitado. E peço que deem um desconto pela qualidade da imagem, que em muitos lances não tá o ideal, mas é o que a gente pode conseguir. Aí no retorno das competições após o Mundial, cruzamento do Thiago Ribeiro, e o Wellington de cabeça bota no canto contra o Furacão lá na Arena da Baixada. E depois vem um gol espetacular, né? Cruzeiro e Atlético na Arena do Jacaré, só com torcida do nosso rival. E o Wellington domina depois de receber do Fabrício, e acerta um chute espetacular no ângulo. A bola ainda pega no travessão antes de entrar, o Fábio Costa ficou quietinho. E não tinha mesmo o que fazer, né? Não tem como pegar uma bola dessa. Aí Cruzeiro e São Paulo lá no Morumbi, esse dia o Cruzeiro quase venceu o São Paulo. Depois do bate-rebate ali, o Thiago Ribeiro manda pro meio, e o Wellington confere pra rede. E eu digo que quase vencemos nesse dia, porque tava 2x1 pro Cruzeiro até o finalzinho, mas aí o São Paulo empatou com o gol do Ricardo Oliveira. No jogo contra o Fluminense, né? A gente ganha por 1x0 com o gol do Wellington Paulista, que na comemoração ainda diz Eu Sou Foda. E foi uma espécie de final de campeonato, né? Com essa vitória, o Cruzeiro assumiu a liderança, depois acabou perdendo, aí teve Sandro Meira Ritchie também. E foi o último gol dele nessa temporada 2010. 2011 começa com esse gol de pênalti, muito bem cobrado aí contra a Caldense, e depois o Wellington marca no clássico contra o Atlético, depois de pegar a bola ali com muita qualidade, né? Fez um domínio bonito e tocou de canhota ali no cantinho do Renan Ribeiro. Contra o Fulnorte, ele marca também em cobrança de pênalti. Em 2011 foi um ano marcado por poucos gols, tá? O Wellington Paulista fez apenas 5 gols pelo Cruzeiro e teve um período de empréstimo no Palmeiras. E já depois do período de empréstimo, ele marca esse gol contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, depois do cruzamento do Vitor, tá? Foi um dos poucos gols dele nessa temporada, mas um belo gol. E no último jogo do ano, ele marca, né? Depois da grande jogada do Roger pela esquerda, cruzamento, o Wellington Paulista de cabeça no contrapé. Nesse momento aí foi o quinto, né? Tava 5x0, depois o Atlético descontaria e a gente marcaria o sexto com o Everton. A temporada 2012 começou com amistosos, tá? O primeiro foi contra o América, o Cruzeiro inclusive perde esse jogo, mas o Wellington Paulista marca dois gols. O primeiro de pênalti e o segundo, depois de receber o passe do Montijo, ele bate cruzado de canhota e o Neneca acaba engolindo o frango. E o irônico é que nesse campeonato o Cruzeiro acabou perdendo justamente para o América na semifinal. E uma semana depois, o segundo amistoso foi contra o Mamoré e o Wellington Paulista marca dois gols mais uma vez e os dois em cobranças de pênalti, tá? O primeiro que foi com muita força aí no canto direito do goleiro e o segundo foi fraquinho, né? Mó peidinho de velho, mas ainda assim furou a rede, né? Vai entender as incoerências do futebol. Nos jogos oficiais, ele começa marcando contra o Tupi depois do cruzamento do Roger, né? O Wellington apenas desvia de cabeça ali na saída do goleiro e depois faz um hat-trick contra o Nacional de Nova Serrano. No primeiro, ele rouba a bola do zagueirão que cochilou ali e tocou para o gol vazio. Não sei por que o zagueiro não tirou essa bola. Não dá para entender muito bem o que é que deu, né? Se foi uma pane mental ou se realmente teve um toquinho ali. O segundo vem depois do cruzamento do Marcos que o zagueirão dá um desvio ali e tira do Anselmo Ramon, mas o Wellington Paulista meio na cagada, né? A bola bate nele e vai para o gol. Ele até para a cabeça, né? Mas a bola já estava vindo naquela direção, teve um pouquinho de sorte. E ele marca seu terceiro gol no jogo depois desse lance em que o Montijo cruza. O Anselmo Ramon não alcança mais uma vez e o Wellington apenas confere, foi 4x2 para a gente. Aí o cruzeiro recebe o América de Teófilo Ottoni, né? E o Wellington Paulista marca dois gols. O primeiro nessa cobrança de pênalti aí, muito boa no canto. E o segundo, depois do passe do Anselmo Ramon, ele bate muito bonito, acerta o canto, né? No lado oposto ali no contrapé do goleiro. O Wellington Paulista que estava jogando com aquela tatuagem falsa no braço, sabe? Definitivamente o Wellington Paulista é um jogador peculiar. Mais um gol de pênalti, dessa vez contra a Caldense lá em Poços de Caldas. Esse jogo acabou 5x0 para o Cruzeiro e com essa comemoração muito carismática. E o Wellington marca também contra o Boa Esporte. Depois da jogada do Marcelo Oliveira pela esquerda, ele cruza e o Wellington de cabeça toca no canto. O goleirão não alcançou. Aí mais dois gols contra o Uberaba, tá? O primeiro depois do cruzamento do Alisson. O Wellington Paulista desvia aí, né? Apenas um leve toque ali, ó, no cantinho. Quando o Cruzeiro perdia por 2x0, depois o Cruzeiro empata com o gol do Vitorino e vira com mais um gol do Wellington Paulista depois de boa jogada do Marcelo Oliveira, que começou muito bem esse ano e depois acabou. Aí temos um Cruzeiro e Chapecoense pela Copa do Brasil. O Wellington Paulista marca dois golaços. Esse primeiro aí num chute de canhota de muito longe. A bola ainda pega na trave antes de entrar. E na época, Chapecoense não era um time conhecido, né? Porque em 2012 eles ainda estavam nas divisões de acesso. Só em 2014 chegaram na primeira divisão. Mas é aquilo que eu falei, né? O problema do Wellington Paulista nunca foi falta de recurso. Porque um jogador ruim de bola não acerta uma batida dessa com o pé ruim de fora da área. E no mesmo jogo ele faz outro bonito gol, dessa vez com a pedaladinha cretina dele com a perna direita e um toquinho por cobertura com a canhota na saída do goleiro. O Anselmo Ramon já tinha feito gol nesse jogo também. A gente achou que o Cruzeiro tava firmando o talo, né? Infelizmente não foi o caso, mas o Wellington Paulista marcou aí muitos gols nesse ano. A maioria acabou sendo de pênalti, né? Mas nesse jogo especificamente ele gastou a bola e tava realmente inspirado. Aí vem o jogo da eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro contra o América. A gente perde essa partida. E o Wellington Paulista marca esse gol, né? Depois da ramelada da defesa ele tava esperto pra aproveitar. Mas o Wellington Paulista perdeu um pênalti nesse jogo. Ele perdeu um pênalti e ainda chutou pra cima um rebote sem goleiro. Aí tivemos Cruzeiro e Atlético Paranaense. Outra eliminação dessa vez na Copa do Brasil e ele marca de pênalti. Já no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro consegue uma grande virada contra o Botafogo. O Wellington Paulista faz esse gol aí. Foi o 3x2 pra gente. Estávamos perdendo por 2x0. Aí a gente vence o Sport por 1x0 graças a esse gol de pênalti do próprio Wellington. Rodada seguinte contra o Figueirense. A gente ganha por 1x0 com esse golaço do Wellington Paulista que chapelou o goleiro Wilson antes de tocar pro gol. Esse jogo foi muito bom. Foi o primeiro jogo do Cruzeiro como mandante do Independência depois da reforma, né? Eu tava lá. Esse dia foi louco. E esse gol foi maravilhoso. Eu tava bem atrás do gol ali. E esse Cruzeiro enganou bem. Chegou a ser até líder do Campeonato Brasileiro em dado momento. Aí a gente ganha do Vasco em São Januário com mais um golaço do Wellington Paulista tocando por cobertura aí sobre o Fernando Pras. Belíssima assistência do Montijo, né? Que deixou o Dedé pra trás ali na jogada. E a batida do Wellington foi muito feliz. Muito precisa. No jogo contra o Grêmio o Wellington Paulista marca esse gol de pênalti. Já tava 3x0 pro Grêmio nesse momento quando ele apenas diminuiu o vexame. E aí o Cruzeiro consegue uma vitória contra a Portuguesa por 2x0. O Wellington Paulista faz o gol de pênalti. E o goleiro era o Dida, né? Por isso mesmo a gente tem que dar um destaque aí. Porque bater pênalti no Dida nunca foi fácil. Aí vem o jogo contra o Fluminense que depois da cobrança de lateral o Wellington Paulista marca o gol. Provavelmente essa bola pegou no braço dele antes de entrar. Não dá pra gente ter muita clareza sobre isso. Mas o importante é que o juiz validou o gol. Mais um gol de pênalti marcado contra o Atlético Goianiense. Tá apenas deslocando aí o goleiro Márcio. Nesse momento ele já tinha perdido a vaga de titular. O Wellington também balança as redes no jogo contra o Náutico. Essa vitória por 3x0. Ele recebe a assistência do Tinga. E esse foi um jogo que ficou marcado pelo gol do Elber, né? Foi o primeiro gol do Elber como profissional. Ele tirou a camisa, beijou, reverenciou e tudo mais. Pena que não jogou nada depois. E o último gol de Wellington Paulista pelo Cruzeiro foi um gol meio sem querer, tá? Contra o Coritiba. Ele faz o cruzamento. O Tinga não acerta a bola. Ela dá uma raspadinha no zagueiro e vai pro gol. Acabou sendo dado o gol pro Wellington Paulista. E fechou assim os números, né? 75 gols pelo clube, sendo 66 deles em jogos oficiais. Fechando aí a lista, né? O Wellington Paulista marcou muitos gols com a camisa do Cruzeiro. Belíssimos gols, inclusive. E muitos gols de pênalti também. A gente não esquece. Mas é legal destacar que ele é o segundo maior artilheiro do Cruzeiro nesse século, tá? Só o Fred marcou mais gols pelo Cruzeiro. E eu prefiro nem falar muito do Fred nesse momento. E só um questionamento de leve, né? Você gostaria do Wellington Paulista de volta pro Cruzeiro nesse momento, assim, 2020? Porque eu não gostaria de jeito nenhum. Eu acho que a gente deve valorizar o passado, mas deve saber deixar o passado no passado. Eu não queria ele de volta ao clube. Gostaria que vocês também opinassem sobre isso. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa série. Se gosta desse tipo de vídeo. Se gostaria de ver algo desse tipo com outro jogador importante da nossa história também. Já deixo bem claro que tem alguns, como o do Marcelo Ramos, por exemplo, que eu tô correndo atrás de achar os vídeos pra conseguir fazer. Mas é um pouquinho complicado. Mas não deixem de comentar, de deixar as opiniões de vocês, porque eu quero saber o que vocês querem ver no canal nesse momento que as competições estão paralisadas. Se gostou também, deixa o like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho